E aí, gente, tudo bem? Tia Camila na área para continuar falando sobre pré-modernismo e agora a gente vai falar de um dos meus favoritos, que é o Lima Barreto, certo? O Lima Barreto tem várias coisas aqui que são importantes pensar sobre a obra dele, que são reflexos da própria vida. Ele nasceu num momento de descortização, quer dizer, da eliminação dos cortícios do centro do rio, e ele é um homem mulato, né, pobre. Ele é um cara que teve bastante dificuldade porque, junto com os cortiços sendo destruídos no centro do rio, ele também acaba saindo do centro, né, indo para a periferia, vivendo mais a marginalidade. E a gente está falando de um Brasil, do final do século XIX e início do século XX, que mantém muita raiz na escravidão. Todas essas pessoas que, negros, né, os ditos mulatos, são pessoas que não tinham muitas chances dentro do espaço comum, né, para empregos, para poder estudar. E o Lima Barreto, ele ultrapassou um pouco esses limites, né, conseguindo um espaço pequeno, numa repartição pública, estudando. E ele tinha um olhar extremamente crítico para a sociedade que ele vivia. Por quê? Porque ele é um cara que vivia na pele muito desses problemas da sociedade. O racismo, a pobreza, as dificuldades que era viver na capital naquele momento. Lima, inclusive, teve vários problemas com álcool, assim. Ele foi internado duas vezes em hospícios, né, que é os sanatórios do Rio de Janeiro, casas de recuperação de loucos, de pessoas não sociáveis. E essas duas internações aqui acabaram, inclusive, virando o tema de um livro que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Para além disso, então, ele vai refletir essas questões nos livros, vai discutir essas questões nas suas crônicas jornalísticas, né, questões do racismo e da própria cidade. De novo, eu venho falar sobre a questão da urbanidade, do crescimento das capitais no Brasil, porque ele vai colocar isso na obra dele. Vai começar a buscar um pouco das questões nacionalistas. Apesar dele criticar muito o nacionalismo exagerado, criticar bastante essas questões de acreditar em purezas nacionais, ele era um cara que queria a valorização do Brasil. E esse tipo de situação a gente também vê na obra dele. Para além das questões raciais e das questões da cidade, um dos temas que ele aborda é a questão da utopia. O que é uma utopia? É o grande desejo de fazer uma mudança em que a gente chegue em um lugar perfeito, numa situação perfeita. Então, ele discutia a utopia e falava o quanto era difícil ser utópico no Brasil. Nesse Brasil que estava tendo o império no declínio, né, e uma república nascendo, entretanto, uma república não democrática, não liberal, não solidária, porque continuou-se muitos dos poderes mantidos iguais, apesar do fim da monarquia. Então, ele vai trabalhar essas questões. É importante falar aqui também sobre a linguagem do Lima Barreto. A gente está num momento... Quem que está escrevendo aqui? Machado de Assis. Machado de Assis está escrevendo, nesse momento, o Aloysio de Azevedo com o Curtiço, os parnasianos, que eram os grandes e reconhecidos poetas da época. E todos eles tinham uma pureza, uma ideia de purismo na linguagem. Esse purismo na linguagem não era aceito pelo Lima Barreto. Ele é um cara que defendia que as coisas tinham que ser mais fáceis para serem lidas, inclusive porque era importante que a população acessasse esses livros, tivessem mais conhecimento. Então, era preciso facilitar na linguagem. A linguagem dele é uma linguagem dentro da gramática tradicional, entretanto, ela é mais simples, mais fluida, vai ter um acesso melhor para as pessoas poderem ler. Tanto que, se a gente pega um livro dele hoje, não vai ter a mesma dificuldade de ler todos os maneirismos como tem com o Machado de Assis. Então, é legal a gente perceber que essa linguagem mais fluida, mais popular, passa a ser uma característica do próprio Lima Barreto e também tem essa questão de que ele vai fazer um enfrentamento com caras como o Olavo Bilac, que é o grande poeta parnasiano da perfeição da palavra. Então, eles vão ter essa disputa no campo da linguagem também. E eu quero falar de alguns livros dele. A obra mais importante do Lima Barreto chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse é um livro que fala bastante sobre a utopia, sobre o nacionalismo. Nesse livro, ele vai falar sobre um militar reformado, que é um cara que defende o Brasil. E ele defende o Brasil com justiça, com pureza, com vontade real de fazer mudanças. Ele vai pegar e vai dizer... Tem umas loucuras, assim, tanto que ele critica o nacionalismo exagerado, porque o Policarpo Quaresma é um cara que defende que não pode mais falar português no Brasil porque a gente tem que oficializar o tupi-gorani. Então, tem essa ironia também com o nacionalismo exagerado, mas mostra que o Policarpo Quaresma é um homem justo, é um homem honesto, é um cara que precisa ter espaço de fala, porque é muito diferente dos outros companheiros que pensam só em si, não pensam no coletivo. Então, ele vai acabar, inclusive, indo para um hospício por acusarem ele de louco, por defender suas ideias, e ele acaba indo para o interior na busca de algo que, de fato, seja o verdadeiro Brasil, não dá certo. Então, vai mostrando que esses homens honestos e utópicos nesse país não vencem, não logram, porque toda a estrutura que está em volta não deixa, certo? E aí, um outro livro que eu quero fazer um parênteses rápido, chama Os Brusundangas. Gente, leiam esse livro. É um livro extremamente atual. Ele escreveu no início do século XX, ele inventa, na verdade, um país que chamaria Brusundanga, que, na verdade, é o Brasil, e esse livro foi escrito em crônicas, pequenos trechos no jornal, parecido com um folhetim, e ele, nesse livro, vai falar sobre como que é os artistas da Brusundanga, como que é a Constituição, as eleições, os magistrados, e, gente, parece que a gente está falando do nosso século XXI, num livro que já passou de ser publicado há mais de 100 anos. E uma dica de ouro aqui para quem é do sul do país, as Universidades Federais de Santa Catarina e a Estadual de Santa Catarina, tem como leitura obrigatória, esse ano, um livro que chama Cemitério dos Vivos. É um livro que conta a história das internações do Lima Barreto. Num primeiro momento, a gente tem o diário dele, dos momentos em que ele viveu, contando um pouco a própria experiência, e depois um romance, um romance inacabado, ele morreu antes de acabar o romance, mas que fala bastante sobre como é que funciona dentro as alas do manicômio, como que as pessoas eram tratadas, quais são os tipos de loucura. Mostra exatamente que não existe uma única loucura e que nem sempre a loucura, de fato, é algo que precisa se manter numa prisão ou é algo que precisa ser castigada. Ele vai questionar todas essas coisas com o personagem Mascarenhas, que é um personagem bem potente, que representa um pouco do próprio Lima Barreto e as suas experiências. Lima Barreto fica por aqui. Vamos ler toda a descrição da aula que está aqui embaixo. Fazer os exercícios. Eu vou lembrar sempre, quem pratica exercício tem muito mais facilidade para lidar com aqueles textos imensos do Enem, por exemplo, então fica a dica. E não esqueçam de dar o like aqui para a Tia Camila, certo? Até a próxima aula. Um beijo.